Legal, temos nativos aqui, o que é um nativo? É um gigante, olha que legal, que bacana né? Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um jogo de terror indie, um terror sci-fi nórdico Vai saber o que é isso galera, mas eu ouvi falar muito bem desse jogo e muitos de vocês me pediram pra trazer Ele é recém-lançado, bora lá, vamos começar Ok, olhar ao redor Guados, é você? Calma, sou uma mulher, olha que interessante Caraca, uma coisa meio, agony, meio, alho isolação Quem é que você é? Repita, meu querido, eu não posso acertá-lo Quem é que você é? É a Klados né? Ok Tá bom, tem um robô gigante falando comigo Agora... Esse não tem olho. Esse aqui é... Caralho. Caraca. Que coisa bedonha. Aqui lá é meio caveira, ó. Será que são deuses? Representação dos deuses? Não sei. Tá. Não dá pra fazer nada aqui. Aqui também não... Ah, aqui, né? Esse aqui tem cara de... Interagindo. Tá, vamos pra próxima luz. 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 Arrugue a chave para o que enlouque-la. Aqui você vai. Você está em uma última luta. Onde estou? Estou com a impressão de que eu fui criado agora. Estou criado. Eu não consigo entender porque a sua voz está em um lugar. Não, não. Opa! Caramba! Caraca, que que é isso? Fizeram alguma coisa comigo. Usa meu dom. Fizeram algum tipo de implante em mim. O que o diabo fez comigo? Caramba! O que eu estou confuso. Tá, eu tenho... Olha... Eu pareço algum tipo de robô dentro de uma carne, um corpo humano. Use seu dom, F, visão. Olha... Parece um anormal, né? Tá, eu tenho que escolher meu símbolo. Será que eu escolho mesmo? Tá, eu vou ser meu símbolo do infinito aqui. Dá pra escolher? Tudo foi preparado. Tudo vai finalmente ser restaurado. Pelas almas dos condenados. Você disse que não foi permitido. Um infinito... Não foi para os três. Eu... Eu não... Ah... 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 Eu vou me ensinar um pouco. Ok, bom. Vamos ver aqui. Eu tenho um símbolo que é o meu símbolo, pelo jeito. Não sei. Ficou... Ah, olha só. Tá bom. Tá, tem alguma coisa aqui? Como é que faço? Como é que faço? Apertamos um botão. Ok. E eu posso descer. Então a gente desce. Ctrl, se agacha. Beleza. Vambora. Tá bom. Não aparecendo o alien aqui. Tá de boa. Com... Ele não... Ah, tá. Tem que deixar apertado. Ok. Alice. O que? Eu sou meio robô. Com certeza. Com certeza sou meio robô. Mas eu tenho... Eu tenho braços. Tenho as pernas. De um ano, né? Caraca, esses fios estão me incomodando aqui. Tá bom. Tab. Ah... Home screen. Audio logs. Missões. Tá. Dá pra fazer alguma coisa? Não. Dá pra fazer nada. Nada. Ok. É... Então, né? Tá dando uma tela azul. Isso eu imagino que no futuro também não é coisa boa. Ah... Visão, ó. 6725. Beleza. Então a visão é o segredo de tudo. 6725 tem que ter um código aqui, ó. Beleza. 6725. 6825. Olha aí, hein? Aí sim. Curti. Isso é Dr. Yang. O que você está fazendo lá? Onde você está fazendo a entrada? Diga ao Dr. Anderson de desligar de imediatamente. Os ruas estão seprando em áreas de população. Estão tentando. Eu sei que as pessoas estão atrás disso. Desligar de imediatamente. Você tem que ter um código aqui. 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 Estão em frente? Estão em cima? Na verdade não tem lanterna. Então tem esses símbolos que eles deveriam significar algo pra mim. Certo? Deveriam. Talvez um dia signifique. Hoje... Ah, entendi, esse sinal aqui é minha minha lanterna, então eu não enxergo nada. Tá, mas é pra seguir eles, é tipo uma... Ai, caraca! Ai, caramba! Bom, ele veio daqui, né? Se ele veio daqui, deve ter coisa divertida pra cá. Vamos lá, o que? Eu vou achar o que? O lock? Que isso, uma cabeça? Eu não enxergo nada. Ai, caraca, caí. Caí na armadilha do jogo, né? Tá bom. Tá bom, parecia um bicho com... Chifre... Ok. Olha, eu não quero dizer nada, mas tem o Groot ali, mas vambora, né? Tá bom, deixa o Groot ali, o Groot do mal. Eu ainda tô vendo o Groot, mas tudo bem. Tá. Caímos aqui, não tem inimigo. Ok, vamos clicar. Jogo salvo. Tá, e aí, isso salvo, bacana. Tá, então é uma entidade... Que eu não tenho ideia de quem se trate, né? Vamos por aqui. Visão 1, beleza. Não, na verdade eu quero com visão 1. Então tem uma entidade que tá tocando o terror. Se fala de Odin, então, né? Os deuses nórdicos... Ai, caraca. É um peladão de... De máscara? Eu não... Ok, não sei. Não sei. Esse aqui tá correndo... Eu tô meio perdido. Poderia mentir... Ai, caramba. O que que tava errando aí? Eu poderia mentir que eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Isso não é... Saltar. Espaço. Ah, saltamos, hein? Legal. Armáriozinho. Opa. Vai dar ruim aqui, hein? Aqui muito escuro. Ai, caraca. Tá. Tem pessoas sofrendo... Não quero nem saber. Isso tá com muito cara de agony, né? Um agony sci-fi. Tá, parece pessoas atormentadas usando essa máscara. Não quero nem saber de vocês. Olha. Escadinha? Ok, escadinha. Desceu. O jogo é bem feito. A jogabilidade é bem legal. Tomara que a história também seja. Ah, eu me joguei. Acho que eu... Não, não morri. É, certeza que eu não sou humano, né? Porque eu me joguei. Correr. Você sabe quando a gente tem que correr? É porque vai dar ruim, né? Luz. Ok. Normalmente luz é bom. Vamos aqui com... Ai, ai, ai. Ai, ai. Ok. Ele tá vindo atrás de mim. Não sei. Não sei. Tem uma música de perseguição, mas eu tô correndo. Ok, o bicho tá ali. Tá, bicho. Fica quieto. Vai. Fica quieto. Fica frio aí. Deixa eu... Hum, caramba. Ai, caraca. Ok. Não, 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 não. Tá, me deixa em paz. Me deixa em paz. Tá, eu tô morrendo. Eu tô segurando minhas... Ai, era pra lá. Eu tô segurando minhas tripas. Ok. Vamos lá, vamos lá. Ah, é aqui, né? Tipo, eu já tinha vindo aqui. Era só ser menos burro. Ok. Faz. Ok. Só aperta. Ai, caraca. Tá, esse aqui tirou a máscara. É que eu não enxergo nada. Fica tudo escuro, ó. Ah, tá meio travando o jogo. Esse bicho vai soltar em mim. Ok. Ok. Não dá pra pegar a mascarazinha e usar? É certo que eu ia usar essa máscara. Calma. Tá, temos códigos aqui, né? Temos. Bota a mãozinha aí, vai. Não autorizado. Vermelho é sempre ruim, jogo. É, é, é. Opa. Calma. Item colecionado encontrar. Ok. Tá bom. Ah, tem umas coisas meio secretas, ó. Ah, que malandragem. Tá bom. Tá. E a gente agacha, né? Porque a gente esqueceu como é que agacha. Vambora. Ok. Até agora, né? Só. Espero que tenha bastante bicho. Embora que depois eu vou estar reclamando disso. Mas por enquanto, assim, sempre pra conhecer e tal o cenário. Criar um climinha. Ok, né? O YouTube é isso. Aqui é Ketchup. Ketchup. Fica tranquilo. Você não tem nada aqui? Calma aí. Já tem uma coisa escondida, né? Não, não tem. Tá. Que isso? As raízes? Será que é o Brasil? O Brasil? Opa. Eu não tinha nada pra fazer de melhor do que enfrentar deuses. Ok. Essa água tá estranha. Tá. Vem os cabeção lá de novo. Que eu acredito que sejam imagens dos deuses. Ok. Calma. Caraca, muito legal. Podia existir um lugar assim mesmo, né? Pra gente poder ver. Seria legal. Calma. Então, aqui até dá... Não, não dá. Não dá pra ir. Tô viajando. Eu vou morrer. A gente gosta de ver umas coisas diferentes, né? Vai que... Tá. Aqui tem um fiozinho... Pra cá, né? Ok. Tá caindo as coisas. Então, aqui meio que acho que... É... Não... Entendi. Só vamos... Também não tem nada. Então é por aqui mesmo. Então tá. A gente vai subir uma escada... Será pro céu? Será que dá pra subir uma escada pro inferno? Se der eu vou descobrir. Caraca, muito bonitos as estátuas, hein? Eu gosto de umas coisas bizarras, né? Que eu vou dizer pra vocês. A música? A música é boa também. A música é legal. Joguinho indie, galera, né? Então esperem coisas mais simples. Às vezes um pouquinho bugadas, sem dúvida. Tá, é aqui, ó. É aqui. Eu só quero ver se não tem alguma coisa escondida e tal, né? Vai que... Tá. Bom, até agora... Até agora... Caraca, é um bicho gigante. Ok. Tá bom, né? É um bicho gigante. Ok, pare... Seria... Bom, vou chutar aqui que vai ser um dos filhos do Loki. Alguma coisa do tipo, hein? Só pode ser... Caraca. Que é o Fenrir, esse aí? É o Fenrir, acho que... Bom, não sou perito em cultura nórdica, hein, galera? Tenho conhecimento muito limitado. Ok. O meu conhecimento de cultura nórdica basicamente resume cavaleiros do Zodíaco. Esse é o Anjo Ben. Tá. Ok. Pra cá temos algo? Não, temos... É muito escuro o jogo. Muito escuro. Sem essa visão a gente não é ninguém. Vai, sobe. Sobe que pelo jeito a gente vai encontrar um Rex aqui do inferno. Vou mandar o tambodinho dar uma surra nele. O tambodinho tá do meu lado. Opa, o que tem aqui? Borcore. Borcore. Morcora. Não sei. Ah, mas calma aí, calma aí, calma aí e voltar. Aqui, ó. 6725. Pô, mas é o mesmo código do outro? O outro louco aí não é. 6725. Tá bom, hein? É, eu sei que vocês estão loucos aí. Mas se vocês me verem, vocês me atacam. Então, ó. Fica frio. Calma, aqui não abre. Talvez eu devesse me agachar. Mas tem que ficar com o controle apertado, né? Isso é ruim. 7913. 7913. Já sabemos. 7913. 7913. Ok. Ok, vem pra cá, vai. 7913. Suponha que é pra cá. É isso? 7913. 7913. Flora 1, Rafa. Eu deveria anotar esses códigos? Pesquisa do artef... Não? Aí. Aqui. Beleza. 7, 9, 13. Até agora tá molhezinho esses códigos, hein? Acho que depois vai melhorando aí a dificuldade. Tá, ok. Flora 2, Flora 2. A tradução foi do Google Translator. É pra lá o que quero que seja. Pelo jeito. Aqui a gente tem uma maquininha de quê? Café? Os gráficos ficaram meio esquisitos. Eu não sei o que tá acontecendo não, mas ficou meio bizarro o jogo. Mas tudo bem, vambora. Tá, aqui melhorou. Aqui já tá ficando bonito. Vamos ligar aqui. Eu não sei, mas tá dando uns barulhos esquisitos aqui. Vamos por aqui, vai. Eu acho que era... Calma. Tem luzes medonhas lá na frente. E aqui... Ah, ali tem um cara. Não, não, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Fica aí. Tá. É por aqui, certo. Vamos tentar. A gente tenta. A gente sabe que não vai conseguir. Tá. É, ela não funcionou. Então, vamos descer aqui. Tá, ok. Vambora. Por aqui. Caraca. Eu queria me ver no espelho. Filho. Aqui tem alguma coisa. Pega isso aqui. Dr. Lisa Svensson, Supervisor. Dia 3 da análise de tabletas. Nós recebemos várias tabletas de estômago de um... 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 Imagina só Eu vi que agora tava bugado Porque na verdade aquela visão Diferente Essa aqui Vai ficando meio bugado Eu tô ouvindo alguém Ah, bom, são os São os amiguinhos chorando, tá Aqui tá fechado Aqui Tá fechado Legal que é high tech Mas tem aquelas faixas de Que a gente usa hoje em dia, né Tipo, perigo Tá, tem alguma coisa Tá Aquilo Ai, não Não, 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 não Calma Calma Aí, beleza Ai, caraca Tá, o negócio é furtivo Calma Tá Vai embora Tiozão Abre a porta aqui Beleza Beleza Igual nós estamos progredindo bem Caraca Uns artefatos Umas coisas esquisitas Certo que fizeram Bobagem Nude 6 As expedições para Asgard Houve provas Fruitful E ainda mais A equipe Broucai Nude Houve Nude Esse aqui, será? Ah, como Bobquiri usava isso aqui Mas não tamo Bobquiri A missão Desses criaturas É Tragar Sons 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 Tá, então isso aqui, de alguma maneira, consegue trazer as pessoas de volta à vida. Era utilizado pelas Valkírias. Caraca, que legal, hein? Tá bom. Jogo, por favor, seja bom, vai. Ok, tá. Tá bom, tá bom. Aqui tem... Ok, eu podia copar uma tecnologia de algum, né? Não. Tá. Ah, caramba, imagina o bracinho da querida pra ter... Pra usar isso aqui. Tá, calma que eu... Me dei conta que eu não tô usando. A gente tem várias runas aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Eu peguei uma mão. Ok, tem uma pessoa... Viva, né? Ela tá sem as pernas. Mas ela tá viva. Isso que é a coisa mais interessante. Tá bom. Interessante aquela escolha do começo do jogo, né? Vai, bota a mãozinha. Isso. Foi, boa. Temos acesso agora. Vou começar a andar... É, é muito escuro. Eu tenho que andar naquela visão, galera. Ok, calma. Ok, calma. Bom, na verdade, agora que eu tenho essa... Olha... Muito legal. São vários artefatos nórdicos. Ok, tem um bicho ali. Calma. Calma, vai pra lá. Dá pra abrir uns armários... Ah, dá pra abrir uns armários... Opa! Nada, né? Dá pra abrir e dá, mas... E aí, faz alguma coisa? Não, não faz... Item colecionável. Acho que eu peguei um chapéu. Uma boina. Tá. Peguei uma luz... Vermelha lá na frente. Calma. Ó, o bichão tá ali. Tá, tem uma luz vermelha, mas não dá pra fazer muita coisa. Aqui meio que foi só pra pegar o item colecionável. Tá, tiozão. Vai embora, vai. Ninguém... Ninguém tá te querendo. Tá. Ok, é o teu save, né? A gente salva. A gente salva. Tchê, cagão. Falei que não era. Nunca falei que não era. Opa! Olha o Rex aí, hein? Teu baldinho é igual, pessoal. Ele é assim na vida real, hein? Calma. Tá. Pô, era só puxar ali, né? Puxava a caixinha e já era. Não, aqui não vai servir pra nada, não. Então tá. Se a gente encontra um animal gigante, o que a gente faz? A gente vai na direção dele. Por que não, né? Por que a gente não faria isso? Tá. Aqui? Alguma coisa interessante? Aqui, pelo jeito, não. Então a gente... Eu não posso nem tirar. Eu queria muito tirar isso pra não ficar tão bugado. Mas não rola. Mas não rola. Não. Pra cá. O que eu consigo? Ah, olha só. O cachorrão tava aqui, ó. Vai lá. Bota a mãozinha mumificada aí. Parece mais metálica essa mão, né? Ciclo da câmera de vácuo. Ciclo da câmera de vácuo. Tá bom. Eu realmente espero que a gente não encontre esse cachorro. O que é isso no chão? Bom, isso aqui é tipo um cordão umbilical, né? Imagino que vai dar ruim. Imagino que a gente vai encontrar essa criança uma hora. Ah, eu posso tá perto das raízes? Será? Eles falaram que tinha umas raízes? É, por aqui, né? Então tá. Vambora. Isso é uma planta? Isso é um ser? Dúvidas que nós temos e que nós não temos as respostas. Tá. Ok. Quebrei as pernas aqui, pelo jeito, né? Tá. Um monte de tela azul. Realmente aí não... O sistema operacional tá com problema. Ai, caraca, hein? Tá. Tem um monte de coisa de uma planta e eu vou entrar. Sei lá eu por onde... Olha, é um teleporte. Tá, eu pareço... Será que eu tô dentro do mundo? Opa! Tá bom, né? Minha dúvida é, será que eu tô num outro mundo? Ou isso é um teleporte? Um teleporte, assim... Do mesmo plano. Aranhas. Eu tô vendo aranhas. Eu não gosto... Muitas aranhas. Eu já falei pra vocês que eu odeio aranha, né? Ai, caraca. Eu não tenho nem como dar tiro nesse jogo. Ok. Tá bom. Não quero... Ai. Ai. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ai, quer... Não quero nem olhar pra esses bichos. Ai, que bicho... Ai, é meio homem. Ai, é meio homem, ai... Ai, não tem... Tá bom? часовbo... Ai, caraca... Fala. O que é que eu estou fazendo? Vamos lá. Isso é um pouco mais frio. Se eu fosse cinco segundos tarde, os demônios teriam te abandonado. Obrigado por Odin. Mas tudo bem, porque eu te fixei. Não, você sabe o que? Eu te fiz melhor. É maravilhoso, não é? O que? Não, 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 você está fora. As anestheticas ainda não deixaram o seu sistema. Oh, minha cabeça. Ok, vamos ver aqui. O discurso deveria estar bem. Eu preparo o tísuo. Eu também dei a estrutura da boneca. E o braço. Como é que se sente? Um medo estranho, não é? Mas é um tísuo. Eu sei. Eu tenho alguns deles. De qualquer forma. De qualquer forma. Eu tenho muito a preparar. Você vai para agora. Henrik, olhe para ela. É Alice. As doenças. As doenças que ela sofreu e sobreviveu. E eles me conhecem. Alice, né? Mas quem sou eu? Isso não significa que ela não... Quem é você? Minha voz. Minha... Minha voz. Ela até soa como ela. Sim. 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 Eu fixei sua voz. E sua armada. Quem é você? O que está acontecendo? O que você fez para mim? O que você fez pra mim? E? Desde que ela já tem o prostático instalado, diga-lhe sobre isso. Ok. O seu novo arma tem grande poder. Encarregado pelo atrio, ela pode canalizar uma magnífica força. Ela é baseada em um conhecimento antigo encorregado pelo meu irmão. E trouxe para a presença, Henrik. A arma é chamada Järngreper. Você trouxe uma mão com você. Usei o Järngreper para extrair o RFID de mim. Você terá acesso a todas as portas sem o nível de segurança. Não, tenta. Estarei a mão na mesa e deixe-me sentar lá embaixo, na loja. Eu sei. Isso é muito para perguntar. Você não está tomando isso como assim. Sim. Eu vou te dizer mais enquanto você vai. Mais alguma coisa aqui? Acho que não. Dá para abrir aqui? Vamos ver. Não rolou. Ah, é porque deve ter alguma coisa aqui embaixo. Provavelmente. Ah, olha aqui. Aqui abre. Boa. Bacana, bacana. Beleza. Vamos por aqui então. Vamos continuar aqui. Tá. Bom, me livrei do cachorro, né? Bom, me livrei do cachorro, né? Alguém pode conectar com ele. Ah? Um... 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 Eu uso essa prótese como se fosse minha, como desde sempre, né? Tá, minha mãozinha consegue fazer coisas. Você precisa de poder para o meu braço. E aí eu vou conseguir arrebentar aquilo ali. Ok. Tá bom. Posso dar upgrades, hein? É... não entendi. Continuo sem compreender muito. Ah, entendi, ele é tipo um choque. Tem que soltar o botão, se deixar apertado não funciona. Ah, temos armas, olha. Legal. Tá, aqui não tem nada. Não tá, tô curtindo, hein? Já tem arminha, melhor. Ah... Ah, eu carreguei. Beleza. Ah, entendi, deu tipo um choquezinho lá. Tá pra carregar de novo? Tá, vamos deixar carregado. Não sou louco, olha. Não sou louco, então tá. Não sou louco. Ah... Não sou louco. Já sabemos que dois não abrem. Eu já consigo até ler runas nórdicas, hein? Sou tenso demais. Só que não, né? Barbada. Ok, chove aqui dela. Você vai encontrar uma porta que está soltada com uma signature RFID que você não tem. Tá, não tem, ó. Mas agora, isso não será um problema para você. É o mesmo que as eletrônicas antes, mas as mecânicas da porta precisam um pouco de finesse. Use sua vista para ver as mecânicas dentro da porta e time a burst para entrar. Estou louco. Nossa, é meio difícil. Nossa, ele não é, não é imediato. Calma. Como é que é? Ah, entendi. Acabou. Tá, entendi. Tem aquela drenadinha. Eu posso deixar tipo... Não, não consigo. Tá, deixa eu tentar pelo... É... Tá. Foi ruim, mas o jogo me ajudou. Por quê, né? Alterar mira. Ah, olha só que legal. Eu fico impressionado com coisas medonhas. Vai. Ah, eu não tenho... Vai lá, carrega mais um pouco. Beleza, tem aquela carregadinha marota. Ah, que legal. Beleza. Então tá, então a gente sobe aqui. Ok. Bacana. Até agora é pouco terror, né? Mais sci-fi mesmo. Oh, oh, oh. Parece que está funcionando então. Onde estávamos? Certo. Nosso mundo... Peraí, vamos pra cá. É compartilhando sua existência com 8 outros mundos que estão todos conectados por algo conhecido nas legendas como Yggdrasil. Ah, Yggdrasil, ó. A árvore do mundo. A árvore do mundo. A árvore do mundo. Hum, um espírito com entidade, olha Tá, eu sou tipo assim, se vira peão, né? É, espera que os gigantes não tenham pego ela Tá, ok, nossa, é, eu sou ruim, tá, acabou, tá Peraí, carregou e vai, tá, agora foi bom, agora foi bom Na verdade, gente, olha o seguinte, dá carregadinho e pega mais um Vamos lá, né, vamos aprender a gerenciar suprimentos aqui Tá, aqui temos algo, ok Não, não abre, não abre Então tá, dá pra abrir isso aqui? Não, tem que dar o Hadouken aqui Beleza Vambora, vamos descer Vamos lá, ok Posso tirar dessa mira aqui que eu fico mais lento, eu acho Tá bom, galera, se curtir o jogo já deixa like, me ajuda no like Pra ver se a gente continua trazendo ou não Aqui eu não consigo, hein, opa Tá Essa eu não consigo Tá bom, vambora Beleza Tá Tá, é aqui, ó Ok, vamos lá, dá aquela carregadinha Pega aqui as coisinhas Show Vai lá, se agachou Toda vez que eu entro nesses dutos de ventilação, eu lembro de área isolada Quem não viu a saga no canal, assista, pessoal Uma das sagas mais interessantes que eu fiz Um jogo antigo, mas um jogo excelente E o bicho é muito, muito inteligente Tá Temos um botão Ih Tá, porque quebra as pernas, né Ok, calma Tá, calma aí Ok Pra cá não... O cara tá escaminhando estranho, ó Não sei Aqui tá fechado, não dá pra fazer nada Aqui é o 3, não dá pra fazer nada Ah, é porque eu tô com a mira, né, o gênio Olha É um gênio esse crash, né Ok, tá travando Tá travando Acho que vai dar ruim Tá Que número é? Número 8 Aqui não tem nada Então, né Então, né Eu vou chutar que vai ter bicho aqui Ah, é o teleporte de novo Vai lá A gente tá indo atrás de uma das raízes então Pra contar os artefatos Dá uma travadinha sinistra e nos... É que tá com qualidade boa, né Então... Pode ser um misto do jogo não tá otimizado Com o meu computador tabajá, né Ok, é uma viagem longa, né Tá bom É, eu vou dizer que esse bicho meio que me incomoda um pouco Caraca, é uma planta gigante Tem alguma coisa escondida aqui? Não É Ok, isso aqui pega Mestre para o Dr. Henrik Anderson Dr. Brian Roberts Oprosição de operação de Neffelheim Oprosição de operação de Neffelheim Oprosição de Neffelheim Oprosição de N502 A construção está se movendo A partir do horário Proceduras depois A destruição completa do N498 Estão implementadas Parece que funcionam A construção é simplesmente colocada Para crevas A quantidade de sombra A quantidade de sombra E as portas estão funcionando 24x7 Para evitar a atenção Dos Nativos Mas, a morale é muito estranha Depois das 48 causidades no N498 Oprosição da saúde dos Nativos O que viaja por milagre A noite e o fogo Nancia-covar em um dos anjos Que bom O que é um nativo? É um gigante Olha que legal, que bacana Ok, bacana, um gigante de gelo Não me faltava mais nada na minha vida agora Mais nada me faltava Olha que legal, um gigante de gelo Bacana Bom, deve ter várias coisas secretas Que eu estou meio que passando batido Mas estou tentando captar a história Ok, vamos lá Bom, pelo menos está demorando bastante para gastar a visão Eu quero ver esse bicho de perto Eu vou querer ver ele Tá Aqui eu não estou vendo mais aqueles amiguinhos da máscara Aqui a gente vai apertar, vai dar aquela parada Ok É uns barulhos muito agradáveis Tá, esse aqui abriu, tomo Ah, entra aí, vai É de certeza que esses bichos vão me arrebentar Certeza Calma, está acabando a visão Então Aqui tem luz Ok, isso aqui parece Parece bom É, esse ou dois Mas historicamente eu consigo fazer Não, calma Está dando Estreio, não estou conseguindo Ok Tá, esse aqui dá para abrir Temos uma fitinha aqui Ok, você percebeu isso? Eu prometo que eu tenho集ido um monte de dados sobre os caras de português Eu estou tão, tão perto de encontrar-o. Mas a rua de casa, eu... eu não posso chegar lá. Não com aquela coisa fora. Eu não sei o quanto mais disso eu posso levar. Você tem que enviar alguém para encontrar outra rua. Não, meus pés estão começando a... oh, oh, não. Eu não posso sentir eles mais. Não tem nada de útil aqui, não tem nada. Aqui, oh. Aqui tem alguma... é, não sei o que está escrito aí, não. Ah, é uma escadinha. Tá. Ah, legal. Vem aqui, oh. Beleza, beleza. Vai ter vários lugares escondidos assim, certeza que vai. Bom, aqui são os dormitórios. Tá, esse aqui também não consigo ver nada. E aqui parece que tem uma porta. Olha. É um bom lugar para aparecer um gigante aqui, né? Eu diria que é um bom lugar. Ah, eu vou pular aqui, oh. Ou não. Tá, mas aqui tem uns armários, pelo menos. Ok, uma caveira. Medonha. Encontre a chave do Absolove. Tá. Ah, é o upgrade da... agora eu consigo abrir as portas do número 2. Legal. Pia número 3 não dá. Tá, por que que... calma. Ok. Não, não foi legal isso. Calma. Calma. Ah, tô sem bateria. Carrega, vai. Carrega. Boa creche! Aí sim! Até parece que tudo é tosco. Item colecionável. Ok. Tá bom, olha só o item colecionável no banheiro. Então tá bom. Bom. Teoricamente... Descemos. A gente vai embora. Vai ser fácil, né? Certeza que vai ser fácil. Por que que seria difícil? Aqui dá para dar uma carguinha. Calma. Ok. Tá. Podia achar mais, né? Aqui dá para abrir também. Tá bom. Tá bom. Caraca, deve estar um frio do caramba aqui. Aqui é o número 2, tá? Abre isso aqui. É, vamos explorar essa sala aqui, vai. Beleza. Armarezinho. Não tem nada. Alguma coisa de útil. Uma roupa escondida. Não. E o que é estranho, né? Que eles falam de mim. Como se eu fosse a Alice. Dizem, não pode ser ela. Ou seja, a Alice morreu. E aquele robô trouxe de volta a vida. Usou o corpo dela, provavelmente. Precisava ser tão lento. Caraca, aonde? Eu não sei aonde está não, mas... Não parece ser boa coisa. Calma. Eu escuto um barulho. Ok. Ah, ele olha, ele olha. Calma, 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 calma. Acho que o azul é o olho dele. Certeza que se ele me olhar, eu morro. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, ele ficou olhando pra ti, campeão. Tá bonitão. Tá. Calma. Faz alguma coisa aqui? Faz nada. Eu provavelmente tinha que seguir pra lá, mas... É, vamos pra cá, vai. É, vamos pra cá, vai. Ok, amigão, hein. Ai. Que isso? Não, 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 não. Tá. Pô, a gente usou o poder do Hadouk. Ah, vai funcionar. Vai ser fácil correr até lá. Vai. Vai ser fácil. Vai ser fácil. O pior que tá sendo. Ok, foi só um sustinho. Sustinho e lag no teleporte. Ok, vou voltar. Ok, vou voltar. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Ok, então tá querendo mandar em mim, né? É isso mesmo, então eu tô entendendo. Deixa eu salvar. Beleza, galera, o jogo tem muito potencial, ele vai ter uns bugs, ele vai travar, vão acontecer coisas. Mas me digam aí no like de vocês, nos comentários, se a gente continua trazendo a saga aqui ou não. Vou fazer vídeo aí de mais ou menos uns 35, 40 minutos, como sempre, né? Porque eu acho que deve ser um jogo longo, tô mais chutando, eu não sei quanto tempo ele tem. Mas se gostar, então, não esquece, coloca no comentário que quer ver mais e coloca aí, né? Me ajuda na view aí, me dando like com view, que a gente traça em sombra de dúvida. Certo, galera, esse é o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri